Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje é a agenda dividendos e pera, Hype 3. Então sim, ação fora do radar que tem belíssimos fundamentos, fez, andou fazendo algumas aquisições recentemente, deu uma aumentada na alavancagem, mas vai pagar dividendos. Sim, vamos falar sobre as datas importantes, os valores e especificamente sobre os fundamentos da Hype. Quem gosta da Hype 3, o papo de hoje vai ser ela, enquanto eu miro aqui o meu dividendo bonitinho separado. Vamos lá pessoal, falar sobre essa companhia sem antes passar aqui pelos fundamentos. Eu acho que eu vou pra telinha da esquerda, tá? Já falo já sobre as datas importantes. Então Ipera pessoal, empresa de medicamentos é a famosa empresa da ressaca, tá? Kit ressaca pra vocês que querem saber as marcas específicas, tá? No próprio site do R da companhia, então digitem aí, Ipera com Y, tá? Ou Hype 3, H-Y-P-E-3, que é o ticker, né? Espaço R-I e vocês vão chegar aqui no perfil corporativo do R da companhia e temos aqui separados segundo a própria companhia quatro grandes unidades de negócio, tá? Produtos de prescrição, skin care, consumer health, que eles chamam também de over the counter, né? Que são aqueles remédios que você não precisa de prescrição, já vai estar ali praticamente como se fosse a fila do caixa do mercado, tem um monte de docinho ali pra você pegar, a mesma coisa aqui, esses tipos de remédio são suplementos, vitaminas, etc, tá? E similares e genéricos também, tá? Marcas específicas, pessoal? Bom, vamos lá. Com os produtos de prescrição, eu vou dar um resumão aqui com os produtos, com a marca guarda-chuva Ment Corp, Farmaza, tá? A companhia atua aqui com alguns remédios como Predicin, Celestamine, Dramin, Maxolid, Nesina, Dri, Diprospan, tá? Colflex, caríssimo Colflex aqui, Adela D3, eu que tenho, tomei uma pancada, não sei se era Colflex, eu acho que era Colflex, eu me, eu me acidentei, voltei a jogar basquete ano passado, no finalzinho de 2021, e dentro de um jogo contra o Tênis Clube lá em Campinas, eu tava na defesa, o cara foi fazer um corta-luz, eu não vi, e o corta-luz do cara foi com o cotovelo exatamente no meu ombro, exatamente, foi uma paulistinha de cotovelo no meu ombro, e eu ganhei de presente, ganhei uma artrose, ganhei uma tendinite e uma bursite, uma bursa inflamada, então foi esse combo, e para a artrose, se eu não me engano é Colflex, que é aqui um combo de vários, um complexo vitamínico, tanto do B, como do D, junto com, eu vou esquecer o nome, colágeno, tá, com colágeno específico ali, então tomei Colflex por um tempo, depois fui para a fisioterapia, porque não teve jeito, tive que tratar, mas pessoal, os over the counter aqui, são aqueles que Brunão utiliza, tá, bastante no digo, mas de vez em quando, tá, então engove, hipoclérs, Tomazil, Benegrip, Buscopan, Apracur, Biotônico Fontoura, Vita Sai 50+, poxa, tem bastante coisa aqui, pessoal, as marcas são diversas, é uma baita empresa, líder na distribuição, sem dúvida nenhuma, tá, e que detém marcas importantes, e que fez compras recentes, tá, fez compras volumosas recentes, por isso, que quando a gente vai aqui, para os fundamentos, antes de pular para os dividendos, tá, a gente consegue enxergar recentemente, 2020, 2021, uma alavancagem, que quase que triplicou, tá bom, mais do que triplicou, perdão, em relação ao pré-pandemia, não é necessariamente a pandemia, não foi 2020, pessoal, foi as aquisições, que ela fez, recentemente, tá, então ela colocou mais marcas, de remédios, para o seu naming rights, aí, para poder negociar, tá, e isso tem um custo, não tenham dúvida disso, tá, mas é uma empresa, que aqui na última linha, créditos para o Fundamentei, que é o FCL Capex, pessoal, fluxo de caixa livre, menos o Capex, menos o que ela investe, show de bola, tá aqui, ó, é positivo, tá, positivo, então isso é muito importante, bem verdade, que recentemente, o Ibista voou, por causa das aquisições, e o caixa, diluiu, porque ela teve que pagar, tinha caixa, tem caixa, pessoal, um payout, extremamente, balanceado, aqui, entre 40 a 55%, então uma companhia, pés no chão ali, e que tem ainda, um vié de crescimento, veja que o payout, não é de elétrica, não é de bancão, quando está, ah, voando, tá certo, não, não, o payout aqui é bem, bancão nem tanto, né, o payout aqui é bem controlado, ah, 40% ali, aproximadamente, 35, entre 45, 40 e 35%, tá, não tem mais operações, descontinuadas há um tempo, então não vende, marcas, já faz um tempinho, pelo contrato, adquirindo marcas, tá, isso traz um processo de crescimento, tá, e no começo desse processo de crescimento, a gente pode aceitar, não que isso seja muito interessante, pode aceitar uma queda da margem, tá, devido a esses novos produtos, e essas sinergias que tendem a ser feitas ainda, tá, então o laboratório faz, a marca que ela comprou lá, distante, então ela tem que integralizar na logística, né, para a fábrica tentar produzir esse remédio também, então isso demora um tempo, a custos envolvidos, que num futuro, a curto, né, ou rápido, assim, a gente espera, essas sinergias aconteçam, e esses custos, esses custos se diluam, beleza pessoal, então essa é a hipera, os dividendos, vamos para as datas importantes, então anotem aí pessoal, data base, dia 22, amanhã, gravo para vocês, dia 21, pagamento dia 2 de janeiro, primeiro dia, ele, de 2023, e o valor líquido é 26 centavos, o que representa algo em torno de 0.4, 0.5% de dividend yield, tá, a hipera pessoal, tem um prêmio, então a gente percebe 17 vezes lucro, tá, não é uma empresa barata, 2.6 PVP, e que a dívida subiu recentemente, mas tem que aceitar um pouquinho, o Royce ainda pessoal, é de dois dígitos, mesmo com toda a aquisição que ela fez, e também o custo da Selic, pessoal, é impacta, tá certo, a Selic subiu para caramba, então todas as empresas que fizeram aquisições aí, que vão rolando as suas dívidas, ou que fizeram aquisições recentes, já com dinheiro muito caro, barabim, barabom, não é fácil, tá, não é fácil ela repassar esses, esse, essa, essa inflação, já que os remédios boa parte, né, o over the counter, são remédios baratinhos, que não aceitam muito ali, a inflação, então ela tem que ceder um pouquinho na margem, as novas marcas que adquiriu também, pode bater na margem, mas principalmente CDI, dívida, com alta de juros, fica um pouco robusta, tá, cresce, tá, seu dividendo, pessoal, só subindo, né, de 2016 para cá, tá, além das aquisições que ela fez, tá, ela teve um aumento de dividendo, então ela é um caso raro também, de crescimento e dividendos, não dá para colocar ela no mesmo patamar da WEG, até porque a WEG não paga tanto dividendo assim, ela é mais agressiva que a WEG em dividendos, e o negócio dela não, não abre tanto leque para mercado de atuação, a WEG tem vários mercados de atuação, mas estou dizendo para vocês que no final das contas, você ganha no ganho de capital, e você ganha na renda passiva também com a hype, então a empresa de valor growth, tá, growth value, não sei, tá ali, ainda não é madura, tá, pelas aquisições que ela fez, ela tem esse processo ainda de crescimento, pessoal, média dos últimos três anos, R$1,05, tá, então se a gente colocar esse preço teto, né, ponto 6, a gente vai para R$17,50, hoje a empresa negocia R$43,00, tá, então não é uma empresa barata, você tem que pagar, aceitar o prêmio, tá, curtíssimo prazo, pessoal, o rush natalino, até onde esse rush natalino pode chegar, entre 44 e 46, mas principalmente 46 e 4, 46 e 88, tá, são os principais pontos que eu tenho para ela aqui, ela vem em uma tendência de enxugar toda a alta de 2022, 2022, pessoal, isso aqui é 2022, tá, então peguem aí, uma companhia que em 2022, de valor, ou seja, com fundamentos já consolidada, chegou a subir 99% do dia 10 de janeiro, 99%, hoje, está subindo cerca de 70%, então natural, pessoal, que a gente enxugue esses preços, eu coloco aqui o VWOP, tá, em 39%, 41 e 45%, 41 e 14% era o primeiro suporte da queda, ela aconteceu, agora ela pode, sem perder a tendência de alta, pessoal, de médio prazo, ou seja, anual, ela pode ceder até os 35 e 80%, natural, tá certo, não vejo, agora, o que eu estou mirando aqui, o VWOP vendedor, tá, na descrição eu deixo um vídeo para vocês, como configurar esse VWOP, essa linha vermelha, que gerou trades de venda, tá, aqui e aqui, tá, agora está em 45 e 27, então eu acredito que ela vá brigar entre os 46, 45 e 27, 46 e 88, até os 41 e 45, 39 e 11, tá, 41 e 14, nesse primeiro momento, janeiro, tá certo, fevereiro, e ano que vem ela pode, sem problema nenhum, na minha opinião, ceder até 35 e 80, lembrando, pessoal, esses pontos, vai, irão sofrer ajustes, por causa da data X, certo, baita empresa, dividendos no radar, pessoal, é uma empresa que bateu na trave, na minha carteira de previdência, eu fui, entre aspas, entre aspas não, literalmente bundão, não quis pagar, pagar caro por ela, tá, assim como Equatorial na época, ah, e, óbvio que eu, fiquei frustrado, né, eu deveria ter, porque é uma boa empresa para se ter, além de eu ser cliente, brincadeiras à parte, pessoal, um grandíssimo abraço para vocês, aproveitem o treinamento Macro Trader, o preço ainda se mantém, tá, semana que vem vai ser alterado, porque eu vou adicionar mais conteúdos, para você que já tem, já comprou, gratuito, para você que ainda não, pessoal, vocês que gostam aí dos alocações, via o viés macroeconômico, esse é o treinamento na descrição, e as carteiras semanais, que ano que vem ainda continua sendo um ano tático, são os dois principais links, junto com o nosso canal no Telegram, esse gratuito, tchau, tchau.